e todas as semanas o programa anunciando o evangelho eterno traz quadros pra toda a família e como um reflexo da atenção da igreja cristã Maranata as questões de acessibilidade vamos assistir agora a uma palavra da doutora Maria Amin que é pediatra com atuação na área de neurologia da infância e do adolescente pós-graduada em educação inclusiva e libras e especialista em saúde mental da infância e da adolescência e desenvolvimento infantil a doutora Maria Amin falará sobre os cuidados que devem ser tomados com crianças deficientes em tempo de isolamento social a paz do senhor pastor Josias a paz do senhor a todos que nos assistem a igreja cristã Maranata sempre prestou uma assistência as pessoas com deficiência mas esse trabalho ele começou a se organizar a partir de 1997 e vem se aperfeiçoando ao longo dos anos a nossa palavra com vocês hoje é dirigida aos pais com crianças com deficiência crianças nas suas várias idades até mesmo seu filho já adulto mas com nível de de compreensão que se parece com de uma criança então como lidar com essa criança em período de isolamento social qual é a necessidade dessa criança nos dias atuais as crianças elas têm várias necessidades básicas mas uma que está sendo muito necessária que a criança está clamando por ela é a segurança por quê porque nós adultos estamos inseguros a previsibilidade que nós estávamos acostumados apesar de que a nossa vida sempre é imprevisível eu nunca sei o que vai acontecer comigo no segundo agora na semana que vem mas é essa consciência ela se dilui no nosso dia a dia e nós vamos tendo pelas nossas rotinas pelas nossas organizações essa noção de que conseguimos prever o que vai acontecer e nesse momento com essa pandemia nós perdemos isso nós adultos vivemos um momento de grande imprevisibilidade nós não sabemos quando vai passar se e quando vamos adoecer se vamos conseguir sustentar a nossa família se as nossas crianças vão ter aula se não vão ter aula algumas tem outras não como vai ser se vai ter vestibular se não vai ter são muitas perguntas e nós não temos as respostas para essas perguntas então isso nos desorganiza isso nos deixa inseguros e as crianças percebem isso então além delas estarem sendo bombardeadas com tantas informações elas ainda estão sofrendo pela nossa insegurança nós adultos nós temos o hábito de conversar sobretudo nesse patamar de adulto mas nós não dirigimos a palavra às nossas crianças nós somos seres de linguagem então os nossos filhos precisam da nossa palavra tudo bem que eles já sabem o que está acontecendo eles estão ouvindo na televisão nas redes sociais mas eles precisam ouvir de nós dos pais para que nós possamos dizer a eles de que isso vai passar porque é diferente quando você pai você mãe disser isso para o seu filho do que uma televisão dizer vai passar esse momento ele vai terminar em algum dia mas nós não sabemos quando mas enquanto isso nós vamos nos preparando nós vamos vivendo da melhor forma possível e o que nós podemos fazer no dia a dia para ajudar os nossos filhos a terem mais organização a terem mais segurança dar a eles uma rotina criar uma rotina a cada dia dar a eles também o envolvimento com aquilo que é próprio da família como arrumar a casa fazer um lanche preparar um almoço quando a criança ela está envolvida nessas atividades vocês estão dando a ela uma outra necessidade básica que é de pertencimento então no dia a dia vocês vão conseguindo com atividades simples que possam ser realizadas nas condições de que estamos vivendo de isolamento e vocês vão ver que as crianças vão responder muito bem a isso e uma outra coisa que vocês precisam crer e ensinar para os seus filhos que nós temos um refúgio na hora da adversidade na hora em que nós tememos nós podemos recorrer ao senhor salmo 56 3 nos diz isso no dia em que eu temer e de confiar em ti então creiam nisso vivam essa experiência e passem para as suas crianças isso nós só podemos passar aquilo que nós temos então quando vocês disserem para eles Deus vai estar ao nosso lado vai nos ajudar vai ser o nosso companheiro naquilo que nós tivemos que passar então tendo Deus por companheiro nós seremos vitoriosos e tudo isso vai passar e aí